Como pedir riquezas de um Deus que da sua glória se despiu? Como exigir riquezas de um Deus que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando ele não quis nada além de me amar? Todos os seus passos só me falam que o que ele espera de mim é renunciar É morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades Diz, tampouco posso ser chamado um discípulo seu A simplicidade ele trazia no olhar Tudo que ele fez foi só pensando em nos amar E ao ler sobre ele, ao cantar Sobre ele eu me pergunto onde a essência foi parar A sua comida era a vontade do seu pai E o que fugia disso ele deixava para trás Eu preciso ser como ele Deixa tudo por ele Mas do que lhe falar Eu preciso viver Jesus Aleluia 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 Mas do que lhe falar Eu preciso viver Jesus Mas do que lhe falar Eu preciso viver Jesus Aleluia Aleluia